Iniciando mais um vídeo aqui do canal, hoje vou jogar a ranqueada aqui, a presença ilustre aqui do Kaba. Fala aí, Kelvin. Ah, oi. O negócio aqui é a ranqueada da vida, porque ou segue no bronze do prata ou volta pro bronze 2. Então tem que dar a vida no negócio aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tomara que eu jogar ajuda a gente no mapa, né? Tomara. Se cair uma brise aí, já ajuda, né? Vai cair o que nós não quer, fique vendo. Ó. Ice balls. Aí vai vim band de novo, bicho. Isso é mapa, isso aí é um mapa de corno da peixe, isso é doido. Bora, vou jogar de homem, de homem no troca. Eu tava ruim por causa do óculos, eu tenho certeza que eu tava ruim por causa do óculos. Tirei o óculos agora, você vai ver. MVP no mínimo. Você já tá mentindo, f***. Não entendi que foi nada agora. Cobertura, academia. Eu smokei jardim. Hoje não! Oxe, quer o que, reina? Cobertura, academia. Eu smokei bem da base deles aí, ó. Vai pra que planta, pra que planta, pra que planta. Se quiser um manual aí, nós entrega o manual da bomba pra plantar. Tive por fora, não quer que eu entre ali, ó. Tô senta, compaim. Peguei, peguei. Que o Joy tá no osso. Boa, time. Me roubaram o kill, mas tudo bem. Vem não, Reis, vem não. Pai tá ondo. Já tá pedindo cura antes de começar. Jogar de cês já é um fardo, hein? É, realmente. Ah, meu Deus. Boa, família. Que demais. Rapaz, suca a barba aqui, dá um spray, ele matava três. Foi todo mundo igual uns pateta entrando ali. Oi, oi, oi. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Smokei CP, smokei jardim. Ticou gente de portal, ticou gente de portal. Não vou parar. Não se mete comigo. Por isso, por isso aí. Não, não, não. Resta um inimigo. Vim pegar o kill. Eu vim pegar o kill. Joguei muito agora, bicho. Boa fome. No meio da partida, eu dou um mato. Aí, freg. Ah tá, você tá com fome de kill. Smokei Aladdin, smokei Cell. Recarregando. Revisão. É só apontar. Meu Deus. O que que eu fiz entendo? Que joi nossa, que joi nossa. Desativado. Vai pra onde, Ace? Me diga aí pra onde você vai que eu não tô sabendo. Pra você, recarregue. Valeu. Essa é um inimigo. Ave Maria, eu tô jogando demais. O bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado. Sombras e ação. É spray feio do cão. Eu vou marotar, agora eu acerto a marotagem. Bora, bora homem. Pega lá, para, pega. Oxi, eu disse que dava certo rapaz. Bota a cara aqui, joi. Bota a cara que eu quero ver. Meu Deus, velho. A, B. Tava plantando e Acemo que saiu na hora. Meu Deus do céu. Quase mesmo, claro. Para lá. Por sinto do rio. Aaaaaaaaaaaaaaaah Deve ter um caladinho. Oxi, oxi. A6 de passou um milhão, bicho. O cara deu sanguíno, bicho. A cara deu sanguíno aqui. Ih, eu conheço esse caba. Ah, não conheço não, conheço não, o que eu conheço é ruim. Tá, dois aí, mano Boa Eles tão deixando a gente sonhar Cobertura, caminho Ai, no bruxo era pelo Ah, velho, não, velho Aí eu não acredito Eu tô falando Tem que matar, velho Vai pra cima do cara, aí, vai, vai Ih, rapaz, ih, rapaz Foi kill de orizado Ih, rapaz Será que vai dar tempo? Eu não acredito, eu não acredito Meu Deus Nossa, velho Nossa, pulei na granada, velho Como você é burro Deixa eu chegar Por favor, acaba tá rouco, ó Ih, rapaz, só vim pra morrer? Todo dia tem uma merda Mas nós ganhamos Jogaram um monte, jogaram um monte, GG Bom, e esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A presença ilustre aí do Kelvin Ou as jogadas de homem Eu tô jogando muito de macho, bicho O macho joga demais O macho joga muito Esquece Então é isso Deixa o like aí pra nós Se inscreve aí no canal Até a próxima É tos, patrão Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri